O secretário de saúde do estado do Paraná, Beto Preto, esteve na manhã deste sábado em Paranavaí para realizar a entrega dos novos veículos para os municípios pertencentes à 14ª Regional de Saúde. Ao todo, foram mais de um milhão de reais investidos na aquisição dos veículos para atender a demanda dos municípios no noroeste do estado. Ao todo, foram entregues 51 novos veículos à 14ª Regional de Saúde. Veículos que serão distribuídos aos municípios pertencentes da regional. O Paranavaí foi contemplado com 12 que ficarão à disposição da Secretaria de Saúde para auxiliar nos trabalhos que já vêm sendo prestados no município. Esta é a primeira etapa da entrega dos veículos e dentro de algumas semanas há a previsão da chegada de equipamentos, computadores e tablets que também serão empregados aos serviços de atendimento à população. Esses automóveis saem daqui já direto para as prefeituras no sentido de que elas possam já colocar à disposição das suas secretarias municipais de saúde. Agora, é um pedaço da estratégia. Tem outras estratégias, tem equipamentos, computadores, tablets e outros que vão ser enviados nos próximos dias também. Além disso, continuamos aqui na região de Paranavaí com notícias importantes na área de saúde. Conseguimos fechar um grande pacote, um acordo com os municípios da região, com o município-sede da 14ª Regional, que é Paranavaí. Dentro de duas ou três semanas vamos conseguir abrir, depois de vários anos esperando, aguardando, investindo na obra, nos equipamentos, vamos abrir efetivamente a unidade Morumbi da Santa Casa, com muito respeito. Esse é o governo do estado do Paraná, um governo que tenta regionalizar, regionalizar a saúde pública, levando mais investimentos para todas as regionais de saúde. De acordo com o secretário, a abertura do Hospital Noroeste em Paranavaí irá desafogar a demanda de atendimento, principalmente na ala ortopédica da Santa Casa. Eu vejo que dentro de dois ou três anos, esta região vai ter muito mais força de atendimento, principalmente na média complexidade, cirurgias que são moderadamente menos difíceis, menos complexas do que a chamada alta complexidade, mas que vai resolver hoje o que demora muito. Por exemplo, pacientes da ortopedia, que demoram cinco, seis, sete dias para serem transferidos. Isso nós queremos resolver aqui na região e vamos contar com todos, inclusive também com os colegas médicos.